E com os governadores da região Nordeste reunidos foram definidas as próximas etapas desse plano unificado da região. Uma integração que busca estabelecer ações conjuntas, além de dar maior destaque ao bloco de investimentos em todo o Nordeste. O consórcio Nordeste é um instrumento de fortalecimento do Brasil e a agenda de trabalho que nós temos voltada a investimentos públicos, a captação de investimentos privados ajuda não só aos estados do Nordeste, mas ajuda o nosso país. Cada estado fazendo o seu dever de casa, como estamos fazendo, tem um reconhecimento e possa acessar recursos cada vez mais necessários para equipar melhor, para investir em segurança, para investir em inteligência, investir em tecnologia. Vamos discutir agora algumas ações muito práticas na área da saúde, na área da conexão digital, na área da segurança. Estamos construindo toda uma agenda com organismos internacionais na parte de financiamento de infraestrutura que seja importante para a nossa região, para os estados do Nordeste brasileiro. E o governador Wellington Dias fez a abertura oficial do evento, lembrando da importância da União do Nordeste para o avanço e crescimento de todos os estados. O encontro também contou com o pronunciamento do governador da Bahia, Rui Costa, que também é presidente do consórcio. E entre as autoridades que prestigiaram o evento está o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Temístocles Filho, que na ocasião foi acompanhado de outros representantes do Parlamento Estadual. Nesses encaminhamentos que eles têm feito nesse fórum permanente, que discutem temas importantes e relevantes para o crescimento da nossa região, do Nordeste do Brasil, e agora com a criação desse consórcio, consórcio do Nordeste, que busca unificar ações estratégicas que são comuns aos nove estados que compõem aqui o Nordeste brasileiro. Mas acreditamos que essa mobilização dos governadores tem muito a engrandecer as mais diversas áreas de prestação de serviço do poder público. E ao final do encontro foi proposta a carta para Teresina, com ações integradoras e também mapa de oportunidade, onde os governadores anunciaram licitação para o segmento da saúde e um novo projeto, que é o Nordeste Conectado. Além disso, existe também a pretensão do mercado internacional e com viagem já decidida. Na área do Nordeste Conectado, nós vamos nos integrar, acho que pouca gente sabe, a conexão no Brasil acontece no Nordeste, em Fortaleza. A partir de Fortaleza, o Brasil se integra com a Europa, com a América do Norte, enfim. E o que nós vamos fazer agora é integrar de modo completo toda a região, cerca de 40 mil quilômetros de fibra ótica, é a previsão, mais de 1.500 municípios com fibra, ou seja, isso vai dar uma diferença muito grande. O Piauí ganha por estarem integrados dentro do Nordeste e, é claro, o Nordeste com o Brasil e com o mundo. No dia 28, em Fortaleza, terá uma reunião dos técnicos para afunilar o termo de referência do edital e, se possível, num prazo também de 15, 20 dias, posterior a esta reunião, possamos estar publicando esse edital, repito, que terá um caráter internacional, porque os grandes players dessa área são internacionais, para que tenhamos em breve um Nordeste conectado, um Nordeste integrado na comunicação, na conectividade, e, portanto, andando na velocidade da tecnologia.